Olha só quem nós temos em mãos hoje para fazer unboxing aqui no canal é o tão esperado Xiaomi Mi 8, olha que coisa linda! Essa aqui é a versão de 6GB com 128GB de armazenamento, Snapdragon 845, novas câmeras, tela AMOLED com certificação DCI-P3, se eu não me engano, que é uma certificação aí de cor muito boa para a tela, e essa aqui, para quem não sabe, é a versão, na verdade, 7 do aparelho. Nós estávamos no Mi 6 e ela agora seria 7, mas a China tem uma crença aí que o número 7 não dá sorte, então eles pulam para o 8, é muito sério isso lá, tanto que vocês viram que não vai ter Mi 7, é direto o Mi 8. Então vamos para unboxing que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse celularzão aqui. E aí meus queridos e queridas, como vocês estão? Eu sou o Becker aqui no seu canal de tecnologia, seja muito bem-vindo, se você não está inscrito, se inscreve aí, já deixa aquele like. E uma dica para você economizar nas suas compras online é instalar Obtec PagMenos para o Google Chrome e também Firefox aí no seu navegador, vai te ajudar a economizar, encontrar os melhores preços, tem aplicador de cupom automático, comparador de preço e é super discreto, tá bom? O link está na descrição. Bom galera, vamos olhar essa belezura aqui então, o Xiaomi Mi 8. Primeiramente, é um aparelho que muitas pessoas estavam esperando, porque é um dos principais lançamentos da Xiaomi. E o Mi 8, ele teve 3 versões de lançamento, eu vou abrir aqui o aparelho, a gente já vai falando sobre isso, tá bom? Vamos primeiramente olhar aqui a caixa, é uma caixa bem sóbria, essa é a versão inglês e chinês, então ela não tem a língua portuguesa no sistema, a Xiaomi lança isso mais para frente, mas dá para instalar a Play Store. Eu já instalei aqui, é super simples, não tem segredo, você vai utilizar a própria lojinha que vem aqui da Xiaomi, né? E nós temos aqui as definições de câmeras, Snapdragon 845 e assim por diante. Eu já vou falando melhor para vocês. Vamos abrir, primeiramente, essa coisa linda. O que nós temos aqui no aparelho? Uma escrita em chinês, que eu não sei o que está escrito aqui. Temos, o que mais? A capinha, olha só, a famosa capinha que acompanha, uma capinha aí plástica transparente, ok? E nós temos o adaptador USB tipo C, por quê? Porque ele não tem entrada de 3.5 milímetros, infelizmente. Temos carregador aqui com a entrada chinesa e cabo USB tipo C. Esse carregador tem tecnologia Quick Charge 4.0, o que significa? Que carrega o seu celular super rápido em pouco tempo, então se você estiver sem bateria, precisa sair de casa correndo, é dois palitos, você consegue carregar o aparelho. Vamos tirar aqui a capinha, né? A película, o barulhinho do capitalismo, barra comunista chinês, e temos aqui a câmera que vem protegida também, e vou tirar aqui, tem mais uma aqui? Tem mais uma, esse celular vem cheio de película. Primeira coisa, meus queridos e queridas, essa é a versão branca, pelo que vocês estão vendo, é muito bonito, e eu sou fã de aparelho branco, tá? Qual que é a principal novidade que nós temos aqui? Ele ficou muito maior do que a geração anterior, né? Do que o Xiaomi Mi 6. Nós temos uma tela de 6.2 polegadas, câmeras novas, então uma câmera dupla de 12 megapixels, com outra de 12 também, uma tem abertura 1.8, a outra tem abertura 2.4, Uma é Sony, sensor IMX363, se eu não me engano, que é um dos melhores que tem, e a segunda câmera é uma câmera da Samsung, que é uma câmera com 2x de zoom, a gente poderia dizer assim, ela é mais pra, é uma telephoto, né? Que é uma lente mais pra frente, e não é simulado, é realmente a lente que tem um zoom, então você não perde resolução. Temos o sensor de digital aqui atrás, uma traseira de vidro com metal, isso aqui é um alumínio série 700, que é um alumínio de muita qualidade, né? Premium. Botão de aumentar e diminuir volume, ligar e desligar, aqui a telona do bonitão, eu já vou mostrar pra vocês que eu acabei de ligar ele, a entrada pra cartão micro SD não, porque ele não tem expansão, ele só tem cartão pra você utilizar dois chips ao mesmo tempo, se você quiser, se eu não me engano, e ele não tem expansão de memória, tá gente? Isso é muito importante, então quando você for comprar, tem que olhar a versão que você precisa mesmo. Aqui embaixo, falantes e entrada micro USB tipo C, perdão, USB tipo C, que micro USB é outra, e só, nada mais. Olhando a parte de frente do bichão, primeira coisa, ele tá com uma tela bem grandona, pelo que vocês podem ver, como eu falei pra vocês, aumentou em relação à geração anterior, 6.21 ou 24 polegadas. Temos o tão famigerado notch, não dá pra vocês verem aqui em cima, calma aí que eu vou mudar o fundo de tela pra ficar mais aparente. Beleza, já tá alterado, olha aqui, agora vocês conseguem ver o notch. Então é um notch bem grande, né, ele ocupa um bom espaço aqui, lembra o iPhone X, como todos os aparelhos aí do mercado estão vindo com notch. Aqui na frente é uma câmera de 20 megapixels, a Xiaomi aumentou absurdamente a câmera frontal da última geração, então nós vamos ter selfies mais sérias aqui, provavelmente, apesar do mercado asiático ter aquela selfie, né, meio estouradona, com aqueles efeitos que eu não gosto muito, mas ainda assim é uma câmera com boa resolução, e aqui embaixo nós temos uma pequena borda, pelo que vocês podem ver. E é isso aí, tá rodando aqui, ó, vamos ver qual que é a versão do Android. A MIUI 9.5 nós temos aqui, 3.400 mAh de bateria, aumentou 100 mAh em relação à geração anterior. As câmeras, né, que a gente já tinha falado, 6 GB de memória RAM, é uma tela Full HD, não é uma tela Quad HD, então é uma coisa que o pessoal esperava, talvez, que fosse vir uma tela 2K, mas não veio. E eu acho que é uma solução até acertada, porque você tem uma economia de bateria melhor e um custo menor. Aí a Xiaomi consegue manter o custo do aparelho um pouco mais baixo, e a bateria vai durar mais, né, gente, porque tela 2K puxa mais bateria. E é isso aí, nós temos aqui rodando a versão do Android, deixa eu ver, o Android 8.1.0, com a MIUI 9.5, que tá rodando aqui, mas em breve vai atualizar pra 10, já tem até uma atualização disponível aqui, que talvez seja isso, mas não vou fazer agora. Gente, é um aparelho muito bonito na mão, a pegada dele é muito boa, tem uma sensação premium, obviamente. Tor do corpo de metal, alumínio, Gorilla Glass 5 aqui na frente. Então, assim, a tela realmente tá maior, não é um aparelho extremamente leve, mas não é pesado. Tá dentro dos padrões que você espera pra um aparelho dessa categoria aqui. Realmente, foi uma evolução muito boa em relação à geração anterior. Eu tô achando que tem uma tela bem bonita aqui, cara. Ele tem bastante novidade em relação à câmera, que utiliza agora a parte de inteligência artificial, que muitas empresas já vêm utilizando a Huawei, a Asus, várias empresas já estão com isso, que é basicamente a câmera identificar o que você tá tirando foto, e com o tempo ela começa a melhorar as suas fotos, e ela já tem pré-definições também, que vão entender o que você tá fotografando, por exemplo, um animal, um cachorro, uma paisagem, e ela seta a câmera pra foto ficar melhor. Ele faz isso sozinho no background, você não precisa fazer nada, e teoricamente você vai ter fotos melhores, ok? O sensor de digital tá bem rápido, como sempre, olha aqui, ó, cliquei, ele já desbloqueou, e ele tem o sensor de reconhecimento pra desbloquear o seu rosto, tá? Por rosto também. Esse sensor aqui, que a gente não dá pra vocês verem, talvez dê no reflexo, é um sensor que tem uma tecnologia 3D de reconhecimento facial, que é mais ou menos o que a Apple tem. Então é uma tecnologia já proprietária da Xiaomi, que de acordo com a Xiaomi é segura e tudo mais, mas ainda assim não há nada mais seguro que a própria digital, ou o número que é mais seguro ainda. O PIN costuma ser o mais seguro, apesar de tudo. Eu acabei de cadastrar meu rosto aqui, vamos fazer um teste pra ver como é que ele vai, ó. Olhando aí de cima, ó, bloqueei, vou olhar aqui, e é bem rápido, galera. Bem rápido mesmo. Então tá funcionando bem. Aí, ó, eu aperto, ele praticamente já desbloqueia na hora. Vários aparelhos já estão com essa tecnologia, então não é nenhuma novidade, mas alguns são um pouco mais lentos, outros mais rápidos, o Mi 8 tá bem rapidinho. Olhando a câmera aqui, nós temos o famoso setup aqui, bem clássico da Xiaomi, que é bem basicão, né? Nós temos o modo Portrait, que é aquele modo de fundo em maçada, a gente já vai ver. Modo quadrado, panorama, manual, pra você mexer nas configurações aí da câmera, que você pode mexer no balanço de branco. O que é isso aqui? Isso aqui é a velocidade do obturador. Ah, não, aqui é a velocidade do obturador, aqui é a abertura. Isso aqui é a abertura? Ah, não. Isso aqui é o tipo de modo de foto? Não entendi esse F, eu acho que é o tipo de foto, ó, tem macro. Ah, isso aqui acho que é o foco manual. E aí você pode escolher qual lente você quer tirar foto, a wide ou a tele. Então você consegue utilizar as duas lentes no modo manual, isso é bem legal. E o ISO, que é basicamente aí a sensibilidade de luz pro sensor, tá bom? Vamos aqui pro modo automático e fazer aquele teste que a gente faz de foto. E vamos lá tirar aquela foto marota. Ele já ativou o HDR aqui sozinho. Vou deixar a câmera com a inteligência artificial ligada aqui nessa terceira foto. E agora vamos pra uma selfie aqui. Deixa eu ver se o modo de embelezamento tá ligado. Beleza, tirei o modo de embelezamento. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas fotos então pra ver o que a gente tem inicialmente. A câmera aqui, essas duas primeiras fotos que eu tirei, elas são sem o modo de inteligência artificial. E tá muito boa. A exposição tá muito legal, a câmera tá bem exposta. A luz não tá exageradamente estourada e a gente tá vendo as placas ali atrás de uma forma bem interessante. A foto aqui da esquerda, que eu peguei outra câmera também, tá com o HDR bem legal. O HDR, gente, é basicamente um recurso que a câmera consegue expor bem, tanto o que tá com muita luz, como o que tá com pouca luz. Tá uma câmera bem satisfatória. Satisfatória não, muito boa na verdade. Realmente tô impressionado aqui com o nível de detalhe. Isso aqui são fotos iniciais. E essa terceira já é um modo de inteligência artificial que eu ativei. Tá um pouco pesado demais aqui o contraste. A foto continua boa, com muita resolução. Então a gente pode ver aqui nos pelinhos do microfone da minha câmera. Do microfone, né? Da minha câmera. Tá muito bom, mas ainda assim exagerou um pouco no HDR e deu uma estourada ali na janela que vocês podem ver a casa ali. Tá bem estouradona. A selfie, vamos ver. Boa definição. A primeira foto saiu com aquele modo de beleza. Vocês veem que a minha cara tá com... Tá bem lavada assim, né? Parece uma pele de cera. Já a segunda foto eu desativei o modo de beleza. E aí sim a gente tem um nível de detalhe bem melhor. Tô vendo um pouquinho de ruído, mas tá com uma definição bem interessante. Realmente essa câmera tá bem legal. Gostei dela não processar tanto a informação ou tirando o modo beleza. E tem um novo modo aqui na câmera que a gente pode ver, ó. De selfie, olhando aí de cima, eu vou mostrar pra vocês. Que é o modo beleza. E tem um outro modo aqui, deixa eu dar um back, que é o modo remodeling. Que você pode remodelar seu olho, seu nariz. Olha só, gente, que coisa bizarra. Isso é coisa de mercado asiático. Eu não gosto e o brasileiro, de forma geral, não acha muito interessante também, né? O modo Portrait, que é o famoso modo retrato, tem pra selfie, vamos ver. E tem também pra câmera frontal. Deixa eu tirar aqui, que é o efeito de profundidade, vamos ver. Beleza, ó. A foto aqui do modo retrato da selfie tá bem legal. Com o tempo, a inteligência artificial vai aprendendo. Isso aqui deve melhorar ainda mais. Eu achei que tá um pouco exagerado o contorno, mas ele conseguiu acertar bem o meu contorno. Então, não parece muito uma profundidade de campo de uma câmera natural. Tá até ok, mas eu acho que pode melhorar um pouco. E aqui, já a câmera frontal, nós temos uma câmera aí, um efeito bem, bem bom mesmo. Tá bem realista, não tá exagerado. Gostei desse modo retrato da câmera traseira. E nós temos a câmera telephoto, vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou tirar uma foto normal. e usando o 2x de zoom, que é basicamente a segunda lente pra vocês verem a diferença. Então, olha só. Primeiramente, a foto mais aberta, que não é tão aberta assim. E nós temos aqui, depois, a foto com 2x de zoom, que daí já não tá com uma resolução tão boa. Ela não tem uma abertura tão boa quanto a primeira câmera. É um sensor da Samsung um pouco mais simples. Mas tá ok, em condição de luz boa, deve se sair bem melhor. Eu acho muito mais útil, galera, quando você tem uma câmera, uma normal e uma wide angle, que é uma bem aberta. É muito mais útil, na minha opinião, pra quem fica com o celular o dia inteiro, né? Pra quem gosta de tirar muita foto. Que é o que a ASUS, por exemplo, tem feito com os seus celulares. Então, eu acho que é uma decisão muito mais acertada. Mas pra você fazer o efeito de profundidade pra foto, ajuda mais uma telephoto, né? Uma câmera mais pra frente. Agora, vamos pro teste do YouTube aqui, que eu costumo ver vídeo. A gente dá uma olhadinha aqui no vídeo aqui do canal, pra eu ter mais ou menos uma ideia de como é que ele tá se saindo, o som e as imagens. Até o produto da Xiaomi aqui. Galera, é o seguinte, o som dele sai só pelo falante desse lado aqui, ó. Não sai nos dois falantes. É um som bom, é um som puro, tem uma qualidade boa de reprodução, só que ele não é muito alto, né? Eu esperava um pouco mais. Eu acho que a Xiaomi, pra um aparelho dessa categoria, poderia ter colocado falante estéreo. Ou seja, aqui e aqui na frente também. Faltou isso aí. Agora, a tela dá uma visualização muito legal. Pelo que vocês podem ver aqui, não dá pra ver direito aí na câmera, mas a questão da certificação que essa tela tem, é uma certificação de cor maior do que sRGB, que é uma outra gama de cor. Então, ela tem um rende maior, digamos assim, de opção de cor na tela, o que dá uma fidelidade melhor. E é uma tela AMOLED, super AMOLED. Então, o AMOLED, ele costuma exagerar no contraste, nas cores, é uma tela mais bonita de se ver, mas pra parte de fidelidade de cor, não é tão legal. Agora, essa tela tá bem interessante. Ela não parece ser um AMOLED em exagero no contraste, ela tem aquela coisa mais viva, mas tem fidelidade de cor. Gostei bastante. Uma coisa que eu achei estranha é que eu não tô conseguindo dar o pinch aqui, ó. Normalmente, quando a gente tá vendo o YouTube, você dá esse pinch e a tela aumenta pra utilizar o celular inteiro. Não sei se isso aqui é do Xiaomi, da MIUI 9.5, que talvez seja atualizado no 10, mas isso me chamou um pouco a atenção. Agora, um testezinho rapidinho aqui de jogo do Asphalt 9. É claro que a gente vai ter um desempenho bom, porque aqui nós temos um Snapdragon 845 com versões de 6 GB de RAM ou 8 GB de RAM e armazenamentos que vão de 64, 128 a 256 GB. É um aparelho que não tem como não rodar bem. Ele precisa rodar bem. Então, a gente provavelmente não vai ter nenhum engasgo, nem nada disso. E a bateria dele, eu acredito que dá pra um dia de uso. Se você pegar muito pesado, você deve conseguir, talvez no final do dia, você já tem que dar uma recarga. Isso é normal quando a gente tem processadores mais potentes, apesar de ter uma eficiência energética bem melhor do que as gerações anteriores. Uma coisa que me chamou a atenção bastante aqui, gente, é que a pegada dele, ele tem uma curva aqui, tá? Ele é curva aqui e aqui, acho que dá pra vocês verem aí. E a pegada dele, assim, é muito confortável na mão. Realmente fica muito bom. Então, vamos lá. Ó, vocês podem ver que a tela já está configurada, utilizando todo o espectro aqui da tela, então isso é bem legal. E eu não sei por que que no vídeo não foi, mas deve ser alguma coisa de atualização da MIUI. Ó, tá rodando suave na nave, é uma tela muito bonita pra jogos, bem grande, pelo que vocês podem ver. A pegada aqui na mão foi o que me chamou a atenção. Galera, tá bem confortável mesmo, assim, de segurar o aparelho. Esse formato curvo ajuda muito. Aí tá indo super bem, é legal aqui, ó, que na hora a gente consegue ver se ele tá indo bem suave mesmo. Na hora que ele for dar o pulinho aqui, quer ver, ó, já vou mostrar pra vocês, bem agora. Aí dá o saltinho e vai suave aí, ó. Não tem lag nenhum. Normalmente nessa hora que dá o salto, às vezes ele dá umas travadinhas, mas tá indo perfeito, é claro, né? Seria estranho se não tivesse rodando suave aqui num aparelho com essa configuração. Eu tô bem impressionado com a beleza dele, achei um aparelho muito bonito. Ele não tem nada demais, digamos assim, em termos de design, um posicionamento de câmera que as outras câmeras têm utilizado. Mas o notch, né, que é a tendência, mas é um aparelho muito bonito, assim, realmente passa uma sensação de ser muito premium. Eu vou fazer o teste de filmagem que eu esqueci de fazer, eu acabei de lembrar disso, vamos fazer aqui o que a gente sempre faz. Bom, olha só, eu já estou filmando aqui em 4K a 30 frames por segundo, tá ok? Então, eu não achei modo de 60 frames, eu, pô, podia ter modo de 60 frames, vocês vão ver que vai ter uma queda aí, mas é porque o vídeo é em 60, e essa imagem tá rodando em 30. E o legal dessa câmera é o autofoco. Olha só isso aqui, quer ver? É bem rápido, ó. É um autofoco que utiliza a tecnologia dual pixel, então você tem uma tecnologia que utiliza os pixels da câmera pra focar, e ele é bem rápido, ó, vai dar minha mão pra câmera ali em dois minutos. Tudo que vocês estão escutando é da câmera, o som, ele tem uma estabilização ótica de quatro eixos, então, é uma estabilização real, que ela trabalha assim e assim, né, digamos, na vertical e na horizontal, e também ele consegue utilizar a estabilização eletrônica junto. Então, vocês dêem uma avaliada, eu tô dando uma balançadinha aqui na mão pra vocês acham, e o som também, depois a gente faz um teste real aí no uso do dia a dia, tá bom? Mas é um aparelho que aparenta ter aqui uma filmagem muito boa. O que impressiona muito é o foco, tá? Até coisas pequenininhas assim, ó, foi pra lá, já pegou o foco aqui. Quando eu boto as coisas aqui, ó, ele já vai na hora. Beleza? Então, é isso aí. Então, meus queridos e queridas, é um aparelho que realmente tem muitas coisas interessantes, ele não vem com algumas coisas como a gente esperava, com a certificação IP68 pra resistência a água, porque isso deixa o aparelho mais caro, é uma coisa que a gente espera há um tempo já na linha do Mi 6, né, desde o Mi 5, Mi 6, Mi 8, e realmente não vem, a Xiaomi não trouxe isso, não tem carregamento por indução, então você não consegue carregamento sem fio, apesar de ser uma traseira de vidro, a gente poderia ter isso, não custava nada, mas são questões aí que a Xiaomi, eu acredito que ela faz isso pra economizar no lançamento do aparelho. Além dessa versão, nós temos mais três, que é o Mi 8 SE, que tem um processador Snapdragon da linha 700, que é uma linha nova, é uma linha intermediária barra avançada, e nós temos o SE Explore, perdão, o Mi 8 Explorer, esse é o Mi 8 normal, é a versão intermediária que vocês estão vendo, e o Mi 8 Explorer, que ele tem o quê de diferença? Ele tem aqui, ele tem uma traseira que é tipo transparente, e aqui na frente, ele tem o sensor digital na tela, não é aqui atrás, então você pode desbloquear direto colocando o dedão aqui, isso é muito legal, vou ver se eu consigo trazer para o canal, foi uma grande novidade, a Xiaomi trazer três versões do Mi 8, ninguém esperava isso, deixou a galera até bem animada, o SE está vindo aqui para o canal em breve, já deve estar chegando, e é isso aí galera, eu vou fazer, vou utilizar ele como um aparelho principal, depois eu trago as impressões para você nos reviews, vai ter teste de câmera, vai ter um monte de coisa, depois coloque seus comentários aqui, o que vocês acharam desse aparelho, e o que vocês esperam aí, de expectativa desse aparelho, em termos de uso, em termos de câmera, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos, eu sou o Becker, não esquece de deixar o like, se inscrever aí no, se inscrever no canal, e instalar o BDEC Pega Minutos, valeu, e tchau, tchau!